Oi, 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 concurseiro, concurseira! Ellen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo! Aqui eu produzo vídeos relacionados à química em nível de ensino médio com foco em concursos públicos. Então, se você vai prestar um concurso público que cai química e não lembra de nada ou quase nada do que você viu lá no seu ensino médio, então, ó, clica aqui, assinar canal, tenho certeza que vou conseguir te ajudar. Não se esquece, clica aqui, assinar canal e me acompanha pra poder te ajudar. Certo? Então, no vídeo de hoje, você que me segue já deve ter percebido que eu estou estreando a minha lousa ou quadro, dependendo da região do Brasil onde você está. Quero antecipadamente te pedir desculpa pela improvisação do áudio e da iluminação, mas aos poucos eu vou melhorando e vou produzindo vídeos cada vez melhores. Prometo! Bom, no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta, que é título do vídeo, Por que a tumbaga se parece com ouro? E você deve estar me fazendo a pergunta, que é tumbaga? Vou confessar que eu também não conhecia o que era tumbaga. Eu estava na internet e aí me deparei num texto em que falava de um professor de química lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que produziu um jogo educativo com o intuito de misturar literalmente a química com a história. E aí nesse jogo, que inclusive em 2017 foi finalista do Simpósio Brasileiro de Games e Jogos Digitais, aparece esse termo, tumbaga. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você jogar o jogo, que ele se chama Jogo Ferreiros e Alquimistas. Não precisa instalar nada no computador, é só clicar e jogar. Nesse jogo aparece essa palavra, tumbaga. Então, como o intuito do jogo é misturar a química com a história, inevitavelmente você vai atrás dessa palavra para entender o que é tumbaga. A tumbaga é uma liga metálica que foi produzida por povos pré-colombianos no norte da Colômbia, lá nos anos de 1400 e bolinhas, bem antigo. Esses povos pré-colombianos, eles detinham um conhecimento muito rico sobre processos metalúrgicos. E eles conseguiram produzir uma liga metálica, que é a tumbaga, que se parecia muito com o ouro. Ela se parecia tanto com o ouro que eles entregavam para os espanhóis, e os espanhóis eram enganados, achando que era ouro de verdade, mas não era. E essa liga metálica, a tumbaga, não é o ouro dos tolos. O ouro dos tolos é a pirita, chamada de pirita. A pirita, ela ocorre naturalmente, ou seja, a gente encontra ela na natureza. Já a tumbaga, que é a liga metálica, ela é obtida através de um processo metalúrgico. Então, esses povos pré-colombianos, eles não sabiam de nomes, como por exemplo, conceitos da química, como por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, mistura eutética. Mas eles faziam tentativas, né? Eles utilizavam quantidades diferentes de ouro, quantidades diferentes de cobre, para encontrar a proporção perfeita para se produzir esta peça chamada tumbaga. E eu vou confessar uma outra coisa para você. Eu estive no Museu da Ouro, lá na Colômbia, quando eu fui fazer um curso. Vou deixar aqui as fotos desse dia que eu fui, que eu tirei algumas fotos lá do museu. E eu não sabia dessa história, que eu achei tão interessante, que eu fui saber só agora, sobre a tumbaga. E lá eles colocaram as peças da tumbaga desses povos pré-colombianos. E esses processos, esses processos de metalurgia, eles eram muito requintados. Então, eles tinham um conhecimento muito grande sobre os processos, apesar deles não entenderem nomes que hoje a gente aprende na química. Eu vou mostrar para você, tentar relembrar o conceito de mistura eutética. E mais para frente eu vou produzir um outro vídeo mostrando a resolução de uma questão de concurso que caiu sobre ou mistura eutética ou sobre ligas metálicas, tá? Então, fica aqui comigo para a gente relembrar esse conceito de mistura eutética. O que os povos, quando eles produziram a tumbaga, eles conseguiram fazer? Eles conseguiram fazer com que essa liga metálica se comportasse como uma substância pura. Ou seja, o processo de transformação do estado sólido para o líquido, ele ocorre a uma temperatura constante e por isso a gente pode identificar um patamar. Ou seja, quando a liga está no seu estado sólido e está no líquido também ao mesmo tempo, ou seja, ela está se derretendo, ela ainda não é totalmente líquida, A temperatura em que ocorre essa transformação, ela é constante. Já na transformação de líquido para gasoso, ou seja, uma outra transformação da matéria, líquido para gasoso, numa mistura eutética, esta transformação, ela varia a sua temperatura. Ou seja, a gente não encontra o patamar que se encontra aqui durante a fusão da liga. Então, eles conseguiram fazer com que essa liga metálica se comportasse como uma substância pura, que mimetiza a mistura eutética no processo de fusão. Eu fiquei curiosa em saber, quimicamente, o porquê que a tumbaga se parece tanto com o ouro. E aí, eu fui atrás dos livros de ensino médio e, realmente, ali eu não encontrei a resposta. Se você encontrar até um livro de ensino médio que tenha falando sobre o processo químico da tumbaga, que faz com que ela se pareça com o ouro, coloca aqui nos comentários. Mas eu não achei. O que eu encontrei? Eu encontrei um grupo de pesquisadores da Universidade do Texas, até vou deixar o link aqui na descrição, que eles fizeram um experimento utilizando um equipamento muito poderoso que eles têm lá, que é chamado de Microscopia Eletrônica de Transmissão. Então, o equipamento é o Microscópio Eletrônico de Transmissão. O que faz esse equipamento? Esse equipamento, ele emite um feixe de elétrons na tumbaga e aí, com esse feixe de elétrons, a volta desse feixe, produz uma imagem que se parece com os átomos que estão ali naquela estrutura. Não é o átomo, é a imagem do átomo. E aí, eles conseguiram entender que o ouro, ele fica preferencialmente localizado na superfície. Então, precisa de pouquinho ouro para conseguir produzir a tal da tumbaga. Ou seja, a tumbaga é uma peça que se parece com o ouro, porque no processo metalúrgico realizado pelos povos pré-colombianos, lá no norte da Colômbia, em 1400 Bolin, eles conseguiram fazer com que o ouro, pouquinho ouro que precisa, ficasse na superfície e aí enganava os espanhóis, e os espanhóis achavam que era ouro de verdade, mas não era. Bom, espero que você tenha gostado dessa mistura entre a história e a química. Te convido, então, para você jogar o jogo. O nome do jogo é Ferreiros e Alquimistas. Espero que você goste desse jogo. E eu vou gravar depois um vídeo, outro vídeo também, jogando esse joguinho com você, explicando alguns termos da química. e vou ficando por aqui. Deixa o gostei para eu saber que você gostou desse vídeo e assim eu produzo vídeos como esse. E me despeço de você. Bom fim de semana, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí